Música Fala ai pessoal aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo do Margem e o Reino Abandonado Se não to em erro é o nosso décimo segundo TP eu subiu um nível Se não to em erro é o nosso décimo segundo A resistência do TP eu aumentaram Décimo segundo vídeo Ok eu vi que tem uma frutinha ali em cima Ok eu esperar aqui Não tu deitar Abaixar Tu deitar que eu queria ir ali em cima Que eu to vendo uma frutinha Aquela frutinha é pra repor Ué porque que não da pra eu subir ali Seguir Ok eu esperar aqui Beleza vamos tentar colocar ele mais perto Pra ver se a gente consegue subir ali galera Tá não vai conseguir No outro episódio No último episódio do Margem e o Reino Abandonado galera Nós conseguimos pegar uma fruta que dá poderes mágicos Para o Margem Poderes elétricos Por assim dizer E nós vamos agora testar esses poderes Seguir Margem Não cair Vim correndo mas não cair Ele ser burrinho ele cair Cadê? Ah ele não cair Ele dessa vez aprendeu a andar direito Porque ele tá recuperando os poderes dele O Margem galera Ele era a criatura mais poderosa Que existia no Reino Ele é o espírito da floresta Por assim dizer Só que vieram aqueles monstros Quatro generais E derrotaram o Margem Margem Fazer funcionar Ah abrir porta agora Beleza Nós abrir porta E conseguir enfrentar os bichos Que estavam ali Eu sozinho não conseguia Mas eu e Margem Nós conseguia Nós ser uma dupla Infalível Vamos abrir aqui Abre maldito Puxa Calma Margem Eu queria pegar eles de surpresa Eu queria pegar de surpresa Droga Um já viu Maldito Isso Margem Vamos Ir embora Ir embora Dá teu choque do trovão neles Margem Atacar aquele Tá bom Atacar aquele Esse aqui Margem Não Atacar o redondinho Que o redondo aqui é chato Será que ele só Ele só Atacar esse Atacar esse Margem Isso 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 garoto Vamos nós dois atacar ele Porque ele é um Saco xixi de pulga Esse aqui Esse aqui Esse aqui Droga Vocês estão atentando Margem Deixar a Margem em paz Margem tem que atacar aquele ali Que é chato Ih, eu e Margem morrer Boar Boar Subir Beleza Já matei Mais um Tu quase morrer Eu quase morrer nada Ah, tem aqui o feiticeiro Vamos matar o feiticeiro Então Ele fica Ele fica Chamando a galera Eu quero fugir Não Margem Atacar Eu querer fugir Então Vamos fugir um bocadinho Vamos fugir Margem Vamos fugir Que nós estamos quase morrendo Droga Desculpa Não Margem Não morrer Margem morreu 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 Maldito Fim do jogo Tentar novamente Droga Porque eu deixei mais morrer E eu tenho a frutinha Ah, não Eu não consegui pegar a frutinha Para dar para o Margem Tadinho Porque os bichos São muito chatos Será que já vai estar ativo A alavanquinha aqui Não Temos que ir lá em cima De novo Puxar A alavanca Maldita Beleza galera Voltamos E agora Só falta esse maldito aqui Para a gente Terminar E passar Matar todos Ah não Falta um aqui Maldito Mas esse aqui Eu gostar de ver Morreu Beleza Agora só falta um Mata ele mais Por que tu não consegue matá-lo? Morrer Nice Curar TP O Margem O Margem é muito curador Tá Vamos ver então agora O que a gente consegue fazer daqui Galera Será que o Margem consegue abrir essa porta? Tá Ele não consegue abrir aquela porta Vamos voltar ali em cima então E tentar ativar Todos os outros raios Que tem Todos os outros pontos elétricos Que tem aqui Vamos começar por esse aqui Verá se tu consegue Margem Olha o chifre dele Tá Esse não fez nada Mas tem mais um aqui Mais um aqui Ver se esse vai fazer alguma coisa Margem Usar teus poderes Ó Temos que ir ali Como nós vamos ali Ah tem ali uma porta Será que tem ali outra Ah tem ali outra porta Beleza 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 Margem Ficar aí Aguardar Tá Esperar aí Tanto vai ficar subindo e descendo E não é necessário Porque eu Só eu Subindo aqui já Já basta Eu acho Vamos abrir uma grade Pro margem Adentrar Aqui nós estamos Tá Ok Ele tem que ativar Aquilo ali Ele tem que ativar os pontos Todos Como Eu não sei Será que ele consegue Será que ele consegue Ativar esse aqui Eu não consegui Tu não consegui Tá Esse aqui tu consegui Esse aqui Desculpa Não consegui Por que Tá Ele não consegui nenhum dos dois Esse aqui Acho que eu já tentei Desculpa Não consegui Então maldito Mas tu não consegui nada Tá Esse aí Ele passa A energia Pro outro Entendi Então vamos ver Se ele consegue Esse aqui Pra passar a energia Pro outro ali do lado Ah Tá voltando Pra ele A energia Não passa Pra mais nenhum Caraca Que quebra-cabeça Demoníaco Eu não consegui Pular pro outro lado Se eu pular aqui Eu caia ele ali embaixo Certeza Ó Sabia Eu pular ali Ó Tem aqui uma alavanquinha Puxar manípulo Tá emperrado Porque não tem a energia Passando pra ele ainda Tá Eu vou ter que ativar Esse manípulo Galera Passando aqui perto Dessa Desse ponto De energia Galera Apareceu escrito Transportar Olha lá Se colocar os terminais De transmissão elétrica Perto de alguma coisa Que libera a eletricidade Pode aumentar a distância Que a eletricidade é transmitida É tipo água Alinha vários terminais E leva a eletricidade Ainda mais longe Ha 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 Beleza Vamos então Colocar esse terminal Ali do outro lado Pra ficar alinhado Com os outros Ah ok Vai chegar naquela roda ali Nice Colocar aqui Agora a margem Ativar ali Pra energia passar Pro Beleza Passou pra rodinha E agora aquela alavanca Que tinha ali embaixo Perto da porta Agora essa alavanca Já vai estar Liberada Pra gente mexer nela Desbloqueada Já tem energia No caso né Vamos esperar o margem Não cai não Margem Porque eu tenho pena Quando tu cai Tadinho 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 Parei Ok Vamos subir Tá Ok Tem aqui Passar energia Margem Ok Energia Não passa Ele consegue abrir Essa porta Não Ah ok Vamos passar aqui Abaixadinho Show E vamos ver O que a gente consegue fazer Pra deixar perto Ah ok Ah Tem aqui um Ha 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 Ok Deixa eu empurrar Essa caixinha Ok Acho que a gente pegar ele E colocar aqui No lugar da caixa Ele já vai transmitir Energia Eu acho Ou ele tem Algum lugar Específico Pra gente pousá-lo Bom Se bem que tem aqui Um lugar pra gente Colocar Será 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 do Guaraná Antártica Ah Não Deixa eu ver Deixa eu ver Tá ok Já entendi Mais ou menos Eu tenho que ficar Aparecendo Galera Eu sou um jumento Não Pega Bota aqui Agora a gente pega Esse aqui E botamos aqui Vamos ver Se agora já Se a energia Se espalha Tá Se espalhou Se espalhou Mas não o suficiente Temos que colocar O outro aqui Entendi Então vou agarrar Aqui a caixa Tá Ela não sai Desse lugar Como que eu faço Pera aí Vem cá Sou muito descobridor Vou subir aqui E vou jogar Lá pro outro lado Isso aí Não cai Dá pra gente Apontar Não Mas assim A gente joga Tá Mas não foi o suficiente Na verdade Eu sou um animal Não preciso jogar Não Deixa eu Aumentar aqui o volume Mais umzinho Pronto Eu vou colocar aqui Eu vou puxar A caixa pra fora Muito pra trás Muito pra trás Mesmo Assim eu consigo passar Não puxa Maldito Ou será que ela não vai vir também Mais do que aquilo Veio Veio Pronto Caminho liberado A gente já vai Já vamos conseguir Fazer A nossa Ponte De energia E vamos colocar Uma rodinha Pra funcionar Pelo menos Show Vamos ver Foi Beleza Ativamos uma Agora fazemos a mesma coisa Do outro lado Somos muito descobridores Descobridor dos sete mares Navegar Eu Quero Sim Ok Eu não consigo colocar ele Certinho Em cima da pontinha Da bolinha redonda Que tem no chão Mas consigo colocar Perto Por assim dizer Tá Você Vem pra aqui Agora 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 ficou bonito Agora ficou bonito Porque tipo Como que eu jogo Coisa pra ali Nunca vai Nunca Ah Eu sou um jumento Eu sou Jumento não Eu sou inteligente Porque eu já descobri Se fosse jumento Eu não descobriria Beleza Deixa eu puxar isso aqui Pra cá Pronto Não Vamos pra frente Pronto Solta Solta Que droga Maldito Solta isso Soltou Agora A gente Empurra pra ali Galera Tá Bateu ali A gente Empurra Então Contra o muro E empurramos Pra lá E fazemos uma Ponte Passamos E colocamos lá É um jogo Que exige Algum Raciocínio Não muito Mas algum Beleza Isso aqui Galera Pra quem tá Acompanhando Pela primeira vez Não é um detonado Porque eu nunca zerei Esse jogo Isso é um playthrough Eu tô jogando E aprendendo Juntamente com vocês Vendo Daqui eu consigo Comandar Tá Não consigo Tem que ir lá mesmo Tá Ativamos os dois Não Não ativamos Esse aqui tem que chegar Pra cá um pouquinho Aqui Acho que agora vai dar Vamos ver Deu Chegou Mas Por que que não ativou aqui Falta algum Não entendi Ele não chegou Ali em cima Não Acho que ele chegou Ali em cima Vou tirar Essa caixa Daqui Pode ser que a caixa Estava atrapalhando O contato deles Pronto Mais uma vez Só pra ver Descarte consciência Eu quero ver se lá em cima Vai pegar energia Não Esse aqui Esse Tá Ele tá pegando energia Aqui em cima Mas não tá passando Pra esse outro transmissor Que eu não sei por que Ha Aqui tinha um Droga Eu sempre tenho que aumentar O volume Aqui tinha um escondido Que eu não tinha visto Ha ha Sou muito descobridor Oh Olha um baú Eu quero Ih um baú Bonito Será que vai dar Pra gente abrir Aquele baú Tá Não tem nenhuma marcação Será que é aqui Eu vou colocar aqui Pra ver Mas Porque não tem nenhuma marcação No chão Indicando Onde que pode ser Ah Foi ali mesmo Beleza Cadê a alavanquinha Que abriu Cadê a alavanquinha Tá Deixa eu ver se consigo Vim aqui no baú Ver se abriu aqui Alguma coisa Ah Temos que abrir Aquele portão Lá de fora Aquele portão gigante Beleza Entendi Ok Será que consigo levar Esse Que coisa lá Pra fora Tá Ele não sai Ou sai Talvez saia Ah A alavanquinha Já te voa Nice Vamos pegar o baú Mágico Bonito E ver o que vai ter aqui dentro Frutinhas Gemas Azuis Oh Roupa nova Ganhaste um traje Vestuário dos intelectuais Pra gente usar essa roupa galera Nós temos aqui naquela torre Onde a gente salva o jogo Sai da minha frente Mágico Por favor Obrigado Você é muito Muito gentil Mesmo Olha Ativou também aqui a porta Olha Caraca Isso aqui é muito gigante Deixa eu ver o que tem por aqui Olha Tem nenhuma frutinha roxa Será que uma imagem consegue ativar aqui Ia ser muito fácil Se conseguisse Tá Não conseguiu Vamos abrir então aquela porta Pra ver o que tem aqui por detrás Da porta Misteriosa Monstros Aposto Já tô escutando barulho E cutscene Dois monstros Um já tá com o olho vermelho É muita eletricidade Pro meu gosto Droga Já viram Vem pra cá Vem pra cá Que esse imagem Cuida a saúde de vocês Eu vou ajudar mais Eu vou bater em vocês Pizar em cima da cabeça Isso Mágico Deixa eu bater neles também Poxa Irem embora Irem embora Então o especial nosso Boa Curar Tepio Beleza Eu tenho Eu tenho uma coisa pra te dar Alguma frutinha Ah não Que eu não peguei ela Se não Meu poder voltar Agora vencer Os generais das trevas Ai Será que ele tá com o poder completo Hum Ui Meu Deus Olha O cara me dando flechada No joelho Deixa eu pular pra aqui Beleza Pulei 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 Tô quase morrendo Droga O cara é muito Muito Maldito Tá Eu tenho que subir ali Não tem nenhuma escada Ai Tá Eu vou subir aquela escada Droga Eu não consigo subir aquela escada Dammit Vou morrer Caraca Vou morrer mesmo Ferrou 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 Não Deixa eu descer Pelo menos Poxa Eu vou subir ali na escada Vou matar vocês Eu sei Eles não deixaram eu passar Eles mataram Eles atiraram Tepio Tepio Vou ficar Morrer Morrer Já tá com o chifre Tepio Morrer Por que tu cair Eu cair Porque eles me deram Uma flechada no joelho Certo galera Dessa vez eu não vou fazer Mesmo a burrice da outra vez Vou passar por aqui Que eu nem tinha visto Que dava pra passar Como que eu não reparei Nessa escada Tão gigante Que eu tô muito cego Velho Tu é bom de longe Porque no mano a mano Tu não vale nada Velho Tu não consegue nem me Tirar um dano Sequer No mano a mano Tu perde Deixa eu pegar aqui Mais uma caixinha Oh homo Me gusta Geleia azul Morre Sou muito Destruidor Desse bichinho E o vídeo Tá ficando gigante Né galera Seus malditos Eu não sei Se vocês gostam De vídeo assim Grande Do margem Quem gosta De vídeo Grande Do margem Diz aí Eu gostar De vídeo Grande De vídeo Grande Ser legal Ok Vamos ver Olha quantos faltam Um Ah ok 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 Você venceu Batata frita Tá Vamos começar Botando de lá Pra cá Galera Um aqui Não precisa ser 100% No ponto Não Pode ser perto Beleza O margem Já tá lá Do lado de fora Esperando Ele ser muito Esperador Beleza Agora aqui Nice Agora ativar Margem Beleza Fizemos uma linha De energia Que vai abrir Uma alavanca Correr bem Correr bem Maluco Abrimos Uma nova Porta Que eu acho Que vai dar Perto da casa Do mestrão Galera Vamos dar uma olhada Aqui no boss No boss Vamos dar uma olhada Aqui no mapa Tá Nós estamos nesse pontinho Vermelho Nós vamos passar Pra aqui Pra uma zona Inexplorada Do mapa Olha o tamanho Do mapa Galera Só vocês terem uma ideia O que nós já andamos Ó Já andamos isso tudo aqui É muito grande Muito grande O mapa Do Margem E o Reino Abandonado Ó Tem aqui um fechado Tem aqui Ele ainda Deixa eu voltar Beleza Margem Toca pra cá Não cais Toca pra cá Vem correndo Isso Isso Fedorentim Então galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Galera Lembrando sempre Se vocês puderem Deixa aí um like Um joinha Que isso ajuda Mesmo Mesmo Muito 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 E eu gostar Eu agradecer Like E favorito Que vocês derem Beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem